A arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos. Profissionais especializados com a concordância das partes fazem a arbitragem para evitar a sobrecarga do poder judiciário. O projeto amplia as hipóteses da arbitragem, estabelecendo o que ela pode ser possível, por exemplo, nas relações trabalhistas, quando um ex-diretor, um ex-executivo entra em conflito, tem uma demanda contra a empresa para a qual ele trabalhava. A emenda é análise na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda feita pela Câmara estabelece que a arbitragem, no caso da administração pública, tem que estar prevista, tem que estar previamente definida no edital ou no contrato. Os senadores podem votar também, na reunião de hoje, a PEC que modifica a cobrança do ICMS nas transações feitas pela internet ou pelo telefone, o chamado comércio eletrônico. Hoje, o imposto cobrado nas transações feitas pela internet ou pelo telefone fica nos cofres do Estado onde está a sede da empresa que vendeu a mercadoria. A proposta que o Senado analisa divide a receita com o Estado onde mora o consumidor, não importa se é pessoa física ou empresa. De acordo com o texto, a alíquota interestadual do ICMS é aplicada no comércio eletrônico. É a parte que vai caber ao Estado de origem do produto vendido. O Estado de destino receberá a diferença entre a alíquota interna desse Estado e a interestadual. Por exemplo, um consumidor que mora no Distrito Federal compra pela internet um brinquedo no valor de R$ 1.000,00 de uma loja online de São Paulo. O governo paulista fica com R$ 70,00, resultado da alíquota interestadual de 7%. Os cofres do governo do Distrito Federal recebem R$ 100,00, ou seja, 10%. Diferença entre a alíquota interna da capital da República, 17%, e a alíquota interestadual. A proposta de autoria do senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, aprovada pelo Senado em 2012, seguiu para a Câmara. Os deputados aprovaram a matéria agora em 2015. Como o texto foi modificado, teve de retornar ao Senado. Os deputados estabeleceram uma regra de transição. No primeiro ano de vigência da lei, o estado de destino da mercadoria fica com 20% da receita a que tem direito. No segundo ano, o percentual sobe para 40%. Somente no quinto ano, ele receberá 100% da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS. Da forma como aconteceu, que não era previsto na época que a Constituição foi feita e tal, o comércio eletrônico acabou causando uma situação injusta que dava aos estados, que tinham o maior número dessas empresas, que eram os estados mais ricos, a arrecadação total do ICMS, deixando os estados consumidores, e o ICMS, de certa forma, é um imposto sobre consumo. Então, onde se consumia, não havia arrecadação de tributo, era uma injustiça. Isso corrige essa injustiça.